Na verdade, nós começamos a primeira atividade aqui no copo, já vem de algum tempo, que nós preparamos o torneio leiteiro, compras fazendas, já abrimos o supermercado para poder vender em preços diferenciados por pessoal que compras, especialmente para os nossos associados, então já vem de algum tempo. Agora, sábado, já tivemos um leilão de gado, lá no L.C. Leilões, com sucesso, nós vendemos lá mais 100 animais selecionados, os nossos tédios selecionados a fazendas por curso, animal que era criado diferente, com alta genética, com a sanidade em dia, todo arrumadinho e foi um sucesso em termos de preços. No domingo, nós tivemos a homenagem de outro volta na Cavalgada que fizemos, que teve lá em torno de 300 cavalos, cavaleiros, e nós tivemos em seguida a queima do alho, que o pessoal participou, que é um churrasco servido na hora do almoço e os shows que tiveram a par da tarde. Na segunda-feira, nós tivemos a abertura oficial, foi ontem, e em seguida nós tivemos palestras, demonstrações, até que o pessoal com as portas abertas aqui nos estantes para poder conversar com os produtores nos negócios normais de compras de insumos de defensivo, de semente, de máquinas, de equipamentos, de tecnologia no geral. Hoje, nós temos palestras também agora à tarde, palestras interessantes, palestras para as mulheres, para discutir a questão do papel da mulher no processo de produção na fazenda, além dos estados estarem abertos, a visitação, a troca de informação e o negócio que pode ser feito com os nossos parceiros. E vai encerrar hoje com um evento importante, que é o encerramento do torneio leiteiro, onde o pessoal vai ser premiado pelo resultado que as suas vacas tiveram, na forma que eles manejaram as vacas, no processo de produção de leite. E encerra amanhã, amanhã nós temos o encerramento, que continuam as portas abertas dos nossos parceiros, com a negociação, com a conversa, e vai encerrar com palestras também, encerra à tarde com o show do Magno da feira, que o pessoal pode participar dele, incluindo que adquire pontos, adquire mercadoria e pontos no supermercado apropriativo para o show. E amanhã é o encerramento. As atividades estão ocorrendo normalmente, o sucesso está sendo interessante, está dentro do previsto, a gente acha que a avaliação de contas de ser positiva do que está acontecendo aqui no povo. Nós tivemos, pelas condições das próprias operativas da pandemia, nós tivemos que restringir essa aglomeração das pessoas, em função de antecessão para ser, como eu falei. Agora, faz falta o público, faz falta a nossa família, faz falta o pessoal que vai ser da língua da operativa, momento também de lazer, de responsabilização, de integração, tanto para, de fato, divertir, quanto para trocar informações, por isso que nós promovemos essas palestras, esse momento de lazer, além dos negócios que continuam, também uma forma que o ano passado. Só que antes era feito um balcão lá da Jóia, agora está sendo feito aqui. O pessoal quer dizer que, reforçando o comitê do pessoal para participar, esse é um momento único anual, uma vez por ano, nós fazemos isso, agora o pessoal vir aqui para poder fazer os seus negócios, e aproveitar para rever os amigos, trocar ideia e aprender um pouco mais.